Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. Estamos um pouquinho diferente desse cenário de hoje, queria dar uma diversificada aqui, né? E hoje, gente, eu vou gravar um vídeo bem legal que eu vi lá no canal da Paloma Soares, eu acompanho ela há muito tempo e adoro os vídeos que ela faz, que é uma tag que é Preciso Confessar Aqui. E aí eu me interessei, achei bem bacana e resolvi trazer aqui pra vocês também porque é o meio de vocês me conhecerem melhor, entendeu? Que eu vou confessar algumas coisas que vocês não saibam, tá bom? Antes de mais nada, gente, eu gostaria de agradecer a vocês pelos quase 600 inscritos no canal. Eu estou muito, muito feliz e muito grata por tudo, gente. Espero que venha muitos mais. Estou à batalha do hashtag 1K, o primeiro mil inscritos do canal. Espero conseguir, se Deus quiser, com a ajuda de vocês também. Então, também não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas. E eu também quero, gente, que vocês deixem aqui abaixo pra mim nos comentários os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? O que é muito importante pra mim poder planejar e poder trazer conteúdos bacanas pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Gente, já estou aqui com todas as perguntinhas no telefone, tá? São 14 perguntas e eu vou responder cada uma delas. Então, bora começar. A primeira pergunta é, algo sobre mim que ninguém saiba? Eu também escrevi aqui num caderninho pra mim não ficar perdida, tá, gente? Gente, uma coisa que vocês não sabem é que eu não consigo dormir com calça, gente. É isso mesmo. Gente, pode estar o menos zero grau, pode estar mega frio que eu não consigo dormir de calça leg, moletom, nada, gente. Eu não consigo. Eu fico toda me coçando, me pinicando. Eu acho que é pela questão que eu tenho alergia de pernilongo, tenho alergia desses mosquitos. Então, eu coço à toa. Qualquer momento eu fico machucada, meu senhor, aqui, ó. Aqui mesmo. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Acho que não vai dar pra ver, não. Mas, eu fico toda coçando, toda machucada, entendeu? Então, na hora de dormir, eu coloco calça. Eu fico o dia inteiro com a calça jeans ou moletom ou leg. Na hora que eu vou deitar, gente, como é que eu tenho que pinicar todo dia e eu tenho que tirar. Aí eu não consigo dormir. Não dá, não consigo. É uma coisa minha que vocês não sabem. A próxima pergunta é uma coisa que você não sabe, que é qual o vício que eu tenho. Gente, o vício que eu tenho, eu tenho vários vícios. Instagram é o vício que eu tenho, que eu fico muito tempo no Instagram. Mas eu tô tentando dar uma amenizada e tal. Mas é um vício desde muito, muito, muito tempo, que é jogar Mario, gente. Eu amo Mario, Mario. Nossa, amo Mario World. Esses Marios mais antigos também, eu adoro. E aí eu tinha no meu computador antigo, que é esse computador de tubão, sabe? Eu tinha vários jogos do Mario. Só que como eu doei aquele computador, eu fiquei sem Mario. Então, eu tentava baixar no telefone, mas não era tão legal quanto na manete ou tudo mais. E aí meu marido baixou também no notebook. E às vezes eu fico jogando. Eu sou viciada em Mario. É muito, muito, muito bom. A próxima pergunta é... Medo de que é que eu tenho? Qual é o meu medo? Gente, acho que é o medo de... A maioria das pessoas é perder de quem a gente ama. É um medo muito... Sabe? Acho que todo mundo tem esse medo, né, gente? De perder quem a gente ama. Mas também um outro medo também meu, que é... Eu odeio morro, morro, morro de medo de rato, gente. Nossa senhora, muito medo de rato. Não sei o que eu tenho, mas eu tenho muito medo mesmo. Então, é o rato. A quarta pergunta é... Odeio vestir? Eu odeio vestir bermuda. Essas bermudas que vêm até no joelho. Ai, gente, eu fico tão inquieta. Eu amo short jeans, short. Mas bermuda, gente, eu me sinto... Tipo, com 45 anos de idade. Eu odeio bermuda, odeio mesmo. Eu odeio essas legs também, de bermudinha. Assim, ai, não gosto. Eu não me sinto confortável. E também não gosto de crópede. Primeiro, eu não tenho corpo para usar crópede. E segundo, eu não acho... Um dia eu vesti um e me senti totalmente deslocada. Não era eu, sabe? Então, eu não gosto de crópede também. A próxima pergunta é... Quando estou de TPM? Quero chocolate o tempo inteiro, gente. Nos meus dias de TPM é só chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu amo. Eu me sinto um pouquinho mais leve com chocolate. Mas eu fico muito nervosa. Ao mesmo tempo, eu fico muito triste. Ao mesmo tempo, eu fico muito alegre. Eu sou uma TPM, assim, de trilhões de coisas acontecendo comigo ao mesmo tempo. Quando eu sou de TPM. Então, é bem tenso, sabe? Uma coisa que amo. Uma coisa que eu amo, gente, é maquiagem. Eu me encontrei na maquiagem. Eu amo, amo. Primeiro, eu amo vender maquiagem. Que quem não conhece, quem não sabe, né? Eu tenho uma loja online de maquiagem. Vou deixar aqui abaixo para vocês lá conhecerem. Lá no Instagram, tá bom? Ele é o Espírito do Brasil. E amo maquiar também. Não tenho curso. Nunca fiz curso nenhum. Sou louca para fazer. Mas sempre vem outras prioridades na frente. Mas sempre via no YouTube aprendendo mesmo. E acabei me amando. Eu amo maquiagem mesmo. Uma coisa que eu odeio fazer e adoro que ele faça. No caso, meu marido faça. É... Massagem. Gente, eu amo quando ele faz massagem em mim. Ah, eu me sinto em outro espaço. Em outro momento. Maravilhoso. E eu não gosto de fazer. Eu faço, mas eu não gosto. Odeio, odeio, odeio. Eu não tenho prática. Eu não tenho minhas mãos no cérebro para fazer massagem, gente. Fico bem dura. Eu não gosto. Mas ele sabe fazer uma massagem mega bem. Eu amo. Uma coisa que gasta o dinheiro feliz e quase sem pensar. Comida, gente. Comida. Eu amo comer. Amo. Não tenho grafidade em casa. A gente não tem essa coisa de... Ah, não tenho. Não consigo. Não posso fazer. Porque eu não tenho dinheiro. A gente sempre tenta fazer. A gente não tem dinheiro agora. Depois a gente vai lá e faz. Não tem problema. Mas comida é uma coisa que a gente gasta sem pensar. A gente não tá nem aí. É igual a gente fala. Se amanhã a gente não tiver mais dentro da terra. Pelo menos a gente comeu o que a gente queria comer. É isso que a gente pensa aqui em casa. E eu não digo nem um pouco de gastar dinheiro com comida. A próxima pergunta é... É uma coisa que eu sou pão dura. Uma coisa que eu sou pão dura. Gente, eu sou pão dura com sapato. Sim, gente. Eu acho muito caro o sapato. Eu, por exemplo, sou louca com bota. Nunca tive bota na minha vida. Isso todo ano eu falo. Eu vou comprar bota. Eu vou comprar bota nessa época de frio. Mas eu nunca compro porque eu fico com muita dor de gastar dinheiro em 200 reais uma bota. Tudo bem que uma bota vai durar por anos. Mas eu fico, gente... Nossa, eu fico assim... Ah, não é muito caro. Eu podia comprar outra coisa. Então, sim. Eu fico com dó de comprar sapato. Tanto é que eu não compro tantos sapatos. Eu não tenho muitos sapatos de alto. Tênis eu tenho um tênis só. Resteirinha que eu compro mais. Mas é bem raramente, sabe? Eu tenho dó de gastar dinheiro com sapato mesmo. Próxima pergunta é... Melhor coisa que eu fiz na minha vida? A melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente, é ter casado. Isso eu acho que nem é segredo. Mas eu me sinto totalmente realizada depois que eu casei. Eu consegui... Consigo até hoje. A gente consegue fazer planos e consegue concretizar nossos objetivos juntos. Que era um sonho meu. Formar uma família e conseguir... É... É... Conseguir todos os nossos objetivos, sabe? Então, eu fico muito grata. Muito feliz pela minha vida. Agradeço muito a Deus. Quero realizar muitas mais coisas ao lado do meu marido. E esse é o meu sonho. Era o meu sonho. Então, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser casado, gente. É... A próxima pergunta é... Uma coisa que me arrependi de ter deixado de fazer... Trabalhar quando eu estudava, gente. Naquela época que a gente, né... Tá no ensino médio. Aí tem esse jogo aprendiz e tudo mais. Eu me arrependo muito de não ter feito. Porque... Eu já disse isso em outro vídeo. Que quando eu morava com meus avós, eles não gostavam. Eles falavam que tinha que só estudar e pronto. Não precisava trabalhar. Só que, gente... Pensando hoje, é... É muito difícil. Primeiro, eu consegui o primeiro emprego. Quando eu comecei... Quando eu consegui o meu primeiro emprego, foi bem difícil. Porque a gente não tinha experiência e tudo mais. Então, isso pesa muito. Você não tem uma experiência profissional dentro de uma empresa. Rápido. Porque você tem que ter uma experiência dentro de uma empresa. Não é simplesmente chegar e achar... Ai, eu sei trabalhar. Gente, é muito difícil trabalhar com pessoas de diferentes personalidades e tudo mais. Mas, é... Eu arrependo muito de não ter feito. Pelo menos, eu já aprendi na época que eu estudava. Sabe? Esse é o arrependimento meu. É... Uma coisa que me dá muita preguiça. Duas coisas, gente. E aí, daqui de casa, é limpar fogão. Eu odeio limpar fogão e lavar pano de prato. Gente, pano de prato tem que ser bonitinho, branquinho. Mas, gente, é muito chato lavar pano de prato. Eu odeio, odeio, odeio. E também odeio passar roupa. É muito ruim. É horrível, gente. É horrível. É... Tarefas domésticas que eu menos gosto é lavar pano de prato e passar roupa. Eu odeio. É... 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 Um talento que tem e as pessoas não conhecem. É um talento... Não sei se é um bem um talento. Tentei imaginar quais talentos que eu tenho, gente. Mas eu acho que o talento que eu tenho... E, assim... É planejar tudo o que eu vou fazer. Tudo o que eu vou fazer eu planejo muito bem. Por exemplo, uma viagem, gente. Eu pesquiso os lugares pra gente comer, que seja em conta. Planejo lugares pra conhecer e faço um roteiro bonitinho. E tudo o que eu faço. Seja fazendo compra daqui de casa. Eu olho todos os promoções de todos pro mercado pra ver qual que tá compensando mais. Então, tipo... Eu faço um planejamento geral. Ali tem o meu plano. Que eu já fiz aqui no canal pra vocês. Eu tenho que planejar ao máximo. E eu acho que é um talento meu. Porque, por exemplo, tem gente que não tem paciência em pesquisar coisas. Eu pesquiso o dia inteiro, se for possível. Eu amo. Amo fazer isso. Então, assim... Eu acho que é um talento. E a última pergunta, e não menos importante, é... Odeio quando as pessoas... Duas coisas. Odeio quando as pessoas são falsas comigo. Eu acho isso horrível. Horrível. É um dos piores efeitos de um ser humano. E odeio quando a pessoa perde a essência dela. Eu coloquei essa perde essa essência porque... Hoje a gente... Né, gente? É muito difícil esse mundo digital. Então, é perder a essência hoje. É uma das coisas que tá fazendo a gente... A gente mais deixa de seguir as pessoas. Que a gente sempre gostou, admiro. Então, eu odeio quando as pessoas perdem a essência. Perdem a humildade. É complicado. E nesse mundo de YouTube, por exemplo. Eu amo, amo de paixão a Bruna Paula. Assim, ela é minha maior inspiração. E eu vejo quando ela começou lá. É a mesma pessoa de hoje, gente. Então, tipo, há muito tempo. Ela tá aí, quase chegando a ser... Já tá nos 600 mil inscritos. Então, assim... Admiro muito o trabalho dela. A pessoa como ela é. O marido dela, enfim. E eu acho que as pessoas têm que seguir esses tipos de pessoas. Esses tipos de pessoas de luz. Que não perdem a essência e nenhuma humildade. Quando chega no topo. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Vocês podem me conhecer melhor. Eu acho isso muito legal. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.